Encerramento em Ré Maior Um, dois, três, quatro Banda baixinha, despedida, lá Agradece Um, dois, três, quatro Banda baixinha, despedida, lá Agradece Um, três, quatro Banda baixinha, despedida, lá Vai discutir, sei o que fala, pode deixar a banda Vai seguir a pegada Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Final no quarto Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Minha face Minha face Minha face Minha face Minha face